E aí, galera! Beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo. Oi, oi! Estamos aqui, galera, no GTA V para uma corridinha que deve ser da hora pra caralho. Que tal? Eu não acredito. E aí, velho? O que aconteceu ali, mano? Ah, mano. Tá de zoeira comigo, né? Só pode. Bate aqui, bate aqui. Porra, eu não tô vendo nada, mano. Cara, a bike travou. Era pra ter passado de prime ali, mano. De primeira. A bike meio que travou. Agora não vai travar essa cachorra. Ah! Porra, mano. Bateu no cara, velho. Droga, era pra ter passado já isso aqui, mano. Porra, o cara tá... Ah, não, mano. Aí fode, hein? Aí fode, aí fode. Bom, o criador dessa corrida diz que ela é ultra hard. Ele disse, no easy, no noob. Pra os noobs não... Um, 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 um. Aê! Para no noob, no noob. E assim, é uma corrida do Rossic. É um cara que manda muito bem nas motos. Na minha opinião, ele... É o melhor criador de corrida de moto aí. Ele faz uns bagulho bem da hora de moto. Mas na BMX eu não considero as corridas dele muito difíceis não, galera. Então... Pra uns é, mas pra outros não é. Como eu já fiz muita corrida de BMX, então eu não considero essa corrida aqui... Uma corrida extrema... Difícil. Isso é uma corrida bem elaborada, bem da hora. Mas... Ela não tem aqueles esquemas de habilidade não que... O Wesley... Ou faz, ou os caras do CBMX. Porque os caras manjam nas habilidades mesmo, mano. Nos glitchzinhos. Nos bagulho, tá ligado? Mano, eu não apertei, velho. Os caras lá botam uns negócios muito loucos, velho, nas corridas. Os caras são muito foda. Mas é uma corrida da hora aí que... Pra quem tá iniciando aí na BMX, que quiser jogar aí... Uma corrida da hora, eu oriento essa daqui. Apesar de não conhecê-la... Deixa eu ver onde eu tenho que cair aqui. Ah, eu tenho que cair ali embaixo. Cai direito, hein. Vamos cair direitinho? Ah, não. Não era pra cair assim. Não era pra cair, mas não cair assim. Então, pra você que quer jogar uma BMX... Que não seja extremamente foda... Na questão das habilidades... Joga essa aqui, que eu oriento, mano. Eu acho que eu já soltei a número 2. Essa aqui é a número 1. Só que a número 2, eu não sei o que eu fiz lá, mano. Que eu zoei na edição, cara. Eu acabei colocando a corrida, tipo, pela metade, mano. No canal, deixa eu ir pra lá, pra lá. É. Ixi, olha lá embaixo, ó. Ah, mano. Vai dizer que eu... Quase eu glitiei aqui, hein. Quase. Acho que... Uhul, que eu caí em pé ainda. Porra, mano. Quer que eu robe? Quer que eu robe, hein. Olha, mano. Tem um... Esqueminho da... Mano, isso aqui é complicado. Ou você desce... Ou você desce de boa. Já deixa a bike ir diretão. Ou senão você não mexe, mano. É que você mexer... Ó, aqui acho que já tá no grau. Falei? Ah, tava no grau. Não, não. Por que caiu? Ia ser... Nossa, que pancada que eu tomei. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá fluindo bastante aqui. Porra. É, agora aqui. Corrida muito maneira, mano. Muito maneira. Como eu disse. Elaborada pra caramba, velho. Bem pensada, assim. Os caras aqui mandam muito, velho. Não, não, não. Achei que eu ia cair, velho. Pera lá. Vamos se jogar. Se joga. Se joga. Se joga. Eee. Peguei? Peguei, peguei, mano. Peguei e fiz em 4 minutos. Então... Que é só você aqui, ó. Yes. Yes. Então, galera. Tá aí uma corridinha maneirinha aí. O cara ultra hard. Mas, como eu disse. Não é uma corrida com tanta dificuldade assim. Na minha opinião. É uma corrida que qualquer um aí pode fazer. Que você tá iniciando na BMX. É muito bom jogar esse tipo de corrida. Que você pega alguns esqueminhas aí. Então, o link vai ficar na descrição. Se vocês gostaram, já sabe aí. Tô ligado que vocês curtem uma corrida de BMX. Clica no gostei. Edição nos favoritos. Se inscreve no canal. Compartilha pra ajudar. A divulgação sempre é importante. Você compartilhar. Eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado aí por assistir. Pela moral. Até uma próxima. E... Falou! Tchau! Tchau!